Música Nós temos muito poucos dias de treinamento e temos uma competição importante. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível esse tempo. Então a gente procura pegar a imagem do que a gente quer do treinamento e já passamos imediatamente para o atleta que ele já fica pensando a respeito do treinamento. E também a gente pega as imagens do dia anterior, mostra os pontos a serem melhorados e mostra aqueles pontos positivos que a gente procura reforçar. E isso tudo vai ajudando com os três pontos sensíveis que o ser humano tem de absorção de conhecimento, que é o auditivo, o visual e o sinestésico, que é a experiência, que é vivenciar no próprio treinamento. A gente deu bastante ênfase no vídeo na última linha defensiva, onde a gente tem que fazer o balanço o mais rápido possível, de forma organizada para um lado e para o outro. E a subida e a descida, em que momento fazer isso. Então a gente primeiro mostrou, primeiro nós mostramos o vídeo para eles, o que eles fizeram de correto para poder reforçar positivamente. E no próprio treinamento a gente fez também repetindo para que eles possam internalizar e fazer isso com muita naturalidade.